Já estamos de volta pela sua TV Metrópole no canal 26 e a sua TV com atitude. Para você que está acompanhando o programa, hoje eu estou aqui recebendo o Antônio Martins, fazendo parte aqui do programa Tá Na Rei, Tá Na Mídia, falando um pouco sobre a hipnose também, da sua trajetória nessa área que hoje tende a lhe ajudar e trazer ainda mais o grande conhecimento na área da hipnose. Você falando no bloco anterior a respeito dos cursos, palestras que você vem falando, é isso? Isso. Então, aqui em Fortaleza, eu consegui fazer cursos de programação neurolinguística, que existem vários, bons cursos, cursos que realmente você aprende a técnica da programação neurolinguística, mas da hipnose eu não consegui encontrar, de qualidade. Mas aqui em Fortaleza tem pessoas nessa área? Poucas. Muito poucas. Apesar disso, as poucas pessoas que eu conheço têm grande qualidade. Na verdade, eu conheço apenas duas. Um que é um psicólogo e outro que é um senhor, mas que ele não tem formação em psicologia. Ele é mais terapeuta holístico, assim como eu. Mas eles têm grande qualidade. Na parte dos psicólogos, eu não conheço muito. Ver se tem, se não tem. E é porque eu vivo procurando, né? Eu vivo chafurdando a internet, vendo em busca, mas não consigo encontrar. Então, o que é que eu tive que fazer? Fiquei buscar fora. Tive que ir para São Paulo. Estou indo agora para Belo Horizonte também, em dezembro, em novembro, para outro curso. Trouxe já duas vezes, dois profissionais aqui para darem cursos. Um eu trouxe o Rogério Castilho, outro eu trouxe o Wellick Armstrong. Mas basicamente é isso, eu tive que sair. Tive que sair porque aqui não existe cursos que a gente possa ter uma qualidade maior no aprofundamento. Mas o conhecimento dessa área, falando em Brasil, a área que se concentra mais nessa área, digamos que em São Paulo? É em São Paulo, assim como quase tudo no Brasil que se concentra mais é em São Paulo. E lá existem vários profissionais trabalhando na área, existem vários cursos de qualidade. Porque a hipnose não é um negócio complicado, ela é um método. Você precisa saber como você induz a pessoa a um estado de receptividade, que pode ser através de um transe, não pode ser através de conversa. Existe o mito que a hipnose só existe através de transe. Não, pode ser através de transe ou de conversa. Então a gente aprende a aumentar a receptividade da pessoa, aprofundar em essa receptividade, fazer a utilização, que é a reprogramação mental. E fazer o pós, que é depois da reprogramação, a gente volta a pessoa para o estado normal e faz o acompanhamento. Existe um tempo para a pessoa ficar em transe? Vamos supor, se o cara quiser deixar ele passa o dia todo e ir lá paradão. Depende da pessoa. A pessoa, existe aquele mito que a pessoa vai entrar em transe e não volta, não acorda mais, não existe. O que acontece é o seguinte, o transe, para algumas pessoas, é tão prazeroso, é tão gostoso, que algumas pessoas querem passar um pouquinho mais de tempo. Mas na hora que a pessoa quiser sair do transe, basta ela abrir os olhos e voltar. Por conta própria mesmo? Por conta própria. Tipo, eu hipnotizo uma pessoa e digo assim, vou fazer uma brincadeira com ela, vou hipnotizar ela, vou deixar ela aqui e vou embora. Agora ela vai ficar aí para sempre. Não, na hora que a partir do momento que ela perceber que eu não estou mais lá, ela vai se tocar. Então ela vai abrir os olhos, vai ver que eu não estou mais lá e vai sair do estado de transe. Por quê? O transe nada mais é do que um estado focado de atenção. Quando você está lendo um livro, e aquele livro é tão bom, mas tão bom, que você esquece quem está à volta, você está num transe. Quando você está dirigindo, que você vai num canto e chega no outro e não sabe como você chegou, que ele foi um transe. Quando você entra no elevador, que você chega lá do térreo até o seu andar, você está num tipo de transe, você não está... você está focado. Envolvido e focado naquilo, né? Você está envolvido, você é um tipo de envolvimento. Tipo hoje, a juventude, não só a juventude, mas como todos através da tecnologia em celular, você vê que tem pessoas que chegam numa mesa, um bate-papo comum, o cara se concentra. Aquilo ali vem a ser também? Sim, qualquer coisa que você se envolva, que você se concentre, é um tipo de transe. A gente precisa diferenciar transe de hipnose. Você pode ter o transe sem hipnose, você pode ter a hipnose sem transe. Por exemplo, você está lendo um livro, está muito envolvido no livro, você está em transe, mas você não está hipnotizado. Porque a hipnose é você aceitar mais as sugestões, você está mais aberto, mais receptivo. Você quer um transe, uma hipnose maior do que a pessoa está apaixonada? Você aceita tudo, você não vê defeito, você não... Ali é um transe mesmo. É um transe pesado. Então é algo que... As pessoas têm medo disso, mas que é algo natural. Todo dia você entra em transe. Todo dia, várias e várias... Todo dia você entra em estado de hipnose. Quando você está em uma aula, e o professor, que é uma autoridade no assunto, está lhe dizendo, e ele envolve você, e você consegue aceitar aquilo ali como sendo verdade, aquilo que ele está ensinando como sendo verdade, você foi hipnotizado. E você se abriu, você abriu a porta de entender o outro, entender aquela informação e aceitar como verdade. Então a hipnose é isso. Não é eu chegar para você, hipnotizo você, mando você comer uma cebola, como sendo maçã, você come... E o paladar depois? Fica normal. Normal, normal. Porque você aceita como verdade. É aquela velha história que a gente já... Todo mundo passa, de você estar andando numa rua deserta de noite, e você já está com medo, e você vê alguma coisa ali no fim, e você já pensa que é alguém. No fim da rua, você pensa que alguém é um bandido, vai me assaltar. Aí você começa, você vê a roupa, você vê perna, braço, mão, você vê tudo. Você vê rosto, você vê ele se movimentando, e quando você chega perto, é o quê? É um lixo, alguma coisa, um saco de lixo. O cabra vai com medo, ele tem assim... Então, o que aconteceu? Ele se auto-sugestionou. Ele disse o quê? Tem um cara, tem uma pessoa ali. Então, ele se auto-hipnotizou. E a partir do momento que ele aceitou como verdade, o que aconteceu? Para ele foi verdade, o cérebro dele processou como verdade, foi buscar referência de como era uma pessoa, de como era um ladrão, e desenhou para ele. Ele viu o ladrão. Ele imagina até a maneira que vai ser atacado, né? Imagina tudo. Tudo. Então, a questão da cebola, do paladar, se você aceitou que é uma maçã, você sente gosto da maçã, você vê a maçã, você... o tato, a textura, você sente a textura de maçã, o cheiro, você sente o odor da maçã. Quando a gente pega a cebola, pelo menos até pegar, tem gente que já lacrimeja. E quando você está hipnotizado, nem isso acontece. Vamos ver se a gente faz o Ivan comer uma cebola? Não, não, deixa o rapaz lá. Bom, Antônio, só um minutinho. Para você que está ligado no programa, está na rede, está na mídia, acompanhando aí essa entrevista, esse bate-papo super bacana com meu amigo Antônio. Sai daí não. TV Metrópole e a sua TV com atitude. Daqui a pouco tem mais um assunto super interessante para você. Volta já.